Néfi profetizou que quando o Livro de Mórmon fosse revelado aos gentios, muitos acreditariam nas palavras que estão escritas. Essa profecia começou a se cumprir em 1830, quando o Livro de Mórmon foi publicado e os missionários começaram a destruí-lo por todo o mundo. Para muitos membros da igreja, o Livro de Mórmon foi o principal fator de sua conversão. Por meio da inspiração dos profetas modernos, ele agora desempenha um papel sem precedentes no trabalho missionário. Por que o Livro de Mórmon foi tão especial para os primeiros conversos? Muitos deles expressaram que o Livro de Mórmon transmite o Espírito do Senhor e é um sinal do chamado profético de Joseph Smith. O pesquisador Sud Casey P. Griffiths explicou que sua existência é um testemunho da existência de Deus e prova da nova revelação em tempos modernos. Com o passar do tempo, fica cada vez mais claro que o Livro de Mórmon funciona como um guia para entender e compartilhar o Evangelho. Além de seu papel como outro testamento de Jesus Cristo, ele oferece padrões inspirados, ensinamentos e exemplos do serviço missionário. Missionários antigos, como Amon, Alma e Amuleque, fornecem padrões de fé e serviço que os missionários modernos podem seguir. Esses exemplos justos não apenas ajudam as pessoas a desenvolverem seus próprios testemunhos, também ajudam a demonstrar a melhor forma de compartilhar seus testemunhos com o mundo. E como declarou o presidente Benson, já é hora de inundar a Terra com o Livro de Mórmon. E agora, você sabe o porquê.